Nós estamos promovendo um evento beneficente, agora dia 14 de novembro, no Liceu Parnaibano, às 19h. Nesse evento, nós vamos fazer o brechó, vamos vender lanche e pedimos uma oferta na entrada de R$ 5,00, com alterar as bandas principais da região e também a banda do Buriti. Porque ainda existem pessoas que não ouviram falar de Jesus Cristo, ainda existem pessoas que necessitam dessa palavra de conforto, necessitam também de apoio social, ainda existem muitas pessoas que não têm esse apoio. Ele vai ajudar, nós suprimos a necessidade dessas pessoas financeiramente e também dos projetos, comprar também as bíblias, tanto as infantis como os adultos, o lanche para essas crianças que nós promovemos, programação infantil também, então a gente distribui lanche, distribui brinquedos e nós prestamos tudo isso. também distribuindo cestas básicas, quando recebemos doações de alimentos, de roupas também distribuímos, de acordo com a necessidade de cada família. Participe conosco desse evento, é apenas R$ 5,00 a entrada, você também pode comprar o lanche, vai ter o brechó, você vai estar colaborando para que o reino de Deus seja proclamado para outras pessoas e também vai ajudar na ação social para outras famílias que precisam. Obrigado.